Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, bom, ontem chegou a notícia aí de que o Palmeiras vai lançar a sua quarta camisa, camisa exclusiva pra sócio avante, e agora começam a ser as primeiras pistas de como vai ser essa camisa, que gera curiosidade, o pessoal quer saber aí, então nós temos algumas notícias aqui pra compartilhar com vocês, que nos mostra mais ou menos uma ideia de como ela pode chegar, já vou passar aqui pra vocês, vou falar um pouco sobre essa ideia de fazer a camisa pro avante também, peço pra que você veja o vídeo aí até o final, pra poder comentar aí legalzinho, beleza? Não vai ser um vídeo muito longo não, antes eu só quero dizer que o canal é patrocinado pela OneFootball, melhor aplicativo de celular pra você ter aí, e acompanhar as notícias do Palmeiras, você também pode assistir os melhores momentos do campeonato brasileiro, as partidas, depois de 5 minutinhos que acaba, você vai lá no OneFootball e assiste tudo em HD, muito fácil, fora acompanhar minuto a minuto, tempo real, notícias e tudo mais, tá? Então no futebol, melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu celular, link na descrição, primeiro comentário fixado também. E só lembrar os senhores que tá rolando a rifa aqui da camisa do Davidson e do Breno Lopes, o link também tá na descrição, aí garante lá o seu número pra ver se você leva essa camisa histórica aí pra casa. Rapaziada, vamos lá, camisa pro sócio avante. Eu acho que não é uma ideia de todo ruim, né? É uma ideia que visa obviamente você fidelizar mais avantes, né? O avante tá chegando perto dos 90 mil aí, se já não chegou. Então essa ideia de você lançar uma linha exclusiva pra esse avante é justamente pra quem olhar de fora e falar, pô, legal, gostaria de ter, talvez eu posso ser avante também pra ter a minha, né? Só que assim, isso precisa ser uma ação recorrente, o avante precisa ter uma série de coisas diferentes, né? Uma série de diferenciais pra aquele cara que mora também no interior e não pode ir aos jogos, pra aquele cara que mora fora aqui do estado de São Paulo também, ele precisa ter vantagens pra que ele olha e fala, pô, vou continuar pagando porque eu vou ter vantagens aí sendo avante, eu posso ter acesso a coisas exclusivas e tudo mais. Aí você começa a fazer um plano não só de sócio o torcedor, mas como até de fidelidade com esse torcedor. Só que isso precisa ser muito bem estruturado, precisa ser vantajoso, precisa ser legal, então tem toda uma série de coisas que você precisa fazer pra começar a caminhar nesse sentido, né? Talvez essa camisa seja um primeiro teste, não sei, né? Agora, o meu problema com as coisas é quando vem papo furado, né? Igual lá, saiu a nota do Palmeiras pra falar da redução dos valores do ingresso contra o Santos. Aí começa o texto, para aproximar cada vez mais o Palmeiras do seu torcedor e fazer a tão esperada reajuste lá nos valores do ingresso, o Palmeiras, sabe? Eles começam querendo envelopar o negócio, dizendo como se fosse uma grande ação que estão fazendo, um grande trabalho que estão fazendo, sendo que foi uma promessa, redução de ingresso da Leila antes dela chegar à presidência. Então passou todo o ano, precisou ser eliminado a Copa do Brasil, da Libertadores, agora tem só o brasileiro, mas o brasileiro ainda é um campeonato longo, que tem jogos não muito atrativos pra alguns torcedores, que, né, que podem perder o interesse, tem cara que eu conheço que só gosta de um jogo grande, né? Tem cara que é assim. E aí esse cara já não se sente tão interessado assim, de sei lá, de repente, ver aí, sei lá, vai Palmeiras e América Mineiro. Esse cara, ele perde o interesse, mas ver um Palmeiras e Flamengo, ele quer. Ver um Palmeiras na Libertadores, ele quer. Enfim, cada um, cada um. Mas o fato é que o Palmeiras precisou ser eliminado da Libertadores pro preço cair, né? Porque antes, até no próprio Campeonato Brasileiro de Jogos Grandes, tava caro pra caramba o valor do ingresso. Então, não vem com esse papo furado de que, olha, estamos pensando em aproximar o Palmeiras da torcida, viu? Olha só. Agora, depois que foi eliminado as competições, vem com esse papo. É a mesma coisa com a camisa do sócio avante. Você quer lançar a camisa pro sócio? Ok. Só que não vem com papo furado, não vem envelopar isso numa história bonitinha, porque não é. A Leila falou, ah, eu quero agradecer e homenagear os sócios, né, com essa camisa. Então, dá a porra da camisa. Eu pago avante praticamente desde 2014. Acredito que muitos de vocês estão assistindo aí também, né? E não precisa nem ir muito longe. Se você pagou avante esse ano inteiro, quer dizer, esse ano inteiro, vai do começo do ano até agora, setembro, você já gastou uma bela de uma nota no avante. Fora o que você provavelmente teve que colocar de dinheiro extra, além do que você paga mensalmente. Então, se você quer agradecer esse sócio, você dá a camisa pra ele, você não vende, né? Tem uma coisa que aqui, ó, pô, tem um amigão aqui meu, eu vou agradecer por tudo que ele fez. Pô, você foi um cara foda, você me ajudou pra caramba na vida. Ó, como forma de agradecimento, você me dá 200 reais aqui, que eu sou grato por tudo que você fez por mim? Tô louco? Ou é papinho, né? Ou é uma ação de venda envelopada numa história bonita? Enfim, e eu espero, né, já que vão vender, que essa camisa não venha a 400, 300 reais, 200 já acho bem pesado, inclusive, pra quem paga o avante todo mês. Mas enfim, vamos ver, vamos ver como é que ela vai chegar. Agora, temos aqui as notícias, algumas informações postadas pelo Danilo Lavieri na UOL, e olha só, novo uniforme do Palmeiras é branco, tem manga longa e foi aprovado em 2021. Camisa de 1937 era referência para o novo lançamento do Palmeiras, né? Então, pra quem tava esperando a camisa com o símbolo do Palestra Itália, é muito provável, aquele vermelhão, né? Muito provável que não, que vai ser esse aqui, do P com o I. Se eu não me engano, já teve camisa com esse, com certeza já teve camisa com esse símbolo aqui, né? Já não me empolga tanto, gostaria que fosse com aquele antigo. Vamos lá, o Palmeiras vai lançar, o item foi pensado para celebrar os 80 anos da mudança de Palestra Itália para Palmeiras, e será apenas para o torcedor, não vai usar no campo, tá? Beleza. Ó, o modelo foi aprovado na gestão do Maurício Gagliotti, em parceria com o Departamento de Marketing da época da Puma, e estava programado originalmente para ser lançado em junho, antes da camisa 3, que foi às lojas recentemente com o tema verde é tudo, verde ou nada, ou seja, era uma camisa que já tinha sido aprovada na gestão passada e ficou engavetada, e vão lançar agora. Como a camisa tem manga longa, a ideia era aproveitar o lançamento no início do inverno brasileiro, mas isso foi alterado pela direção atual, que também decidiu destinar a venda exclusivamente para quem é sócio-torcedor avante, né? Ia ser comercializado pela Puma como um número limitado, né? Igual a camisa que eu falei do Mundial de 51, né? Aquela não era só para sócio-avante, era um número limitado de camisas e era uma venda ampla para a torcida. A Puma queria fazer o mesmo com essa camisa, mas o Palmeiras decidiu lançar agora e só para o sócio-avante, né? E aqui confirma o que eu falei ontem, né? Ao menos no projeto original, o item não levaria o patrocínio da Crefisa. E seria um absurdo se chegasse com o Crefisa mesmo, né? Ela tem que vir limpa, tem que vir com o Palmeiras. É uma homenagem ao Palmeiras e, segundo a Leila, ao torcedor. Então não tem que vir com o Crefisa mesmo. Se vier também, vai ser um baita de um tiro no pé. Então, é uma ação talvez embrionária para começar a tornar o sócio-avante talvez mais interessante, com alguns extras além dos ingressos para você ir no jogo, mas existem muitos pontos de atenção antes dessa parada realmente ir para frente. Apesar de ser uma ideia que caminha, como eu falei, para tornar o plano mais atrativo, ela pode ser um baita de um tiro no pé se não for feita do jeito certo. E do jeito que a torcida anda à flor da pele com as decisões dessa diretoria, é bom que tome bastante cuidado nesse lançamento aí, senão certamente vai ser um tiro pela culatra. Enfim, está aí as informações, as primeiras informações sobre a camisa. Vamos ver se vai ter algum vazamento, alguma coisa, e a gente volta para informar. Beleza? Então, tamo junto. Um abraço. Não esqueça de passar aqui nos links das descrições, da descrição, no caso. Tamo junto.